Música É com prazer que o Estado de Santa Catarina assina este acordo com a província de Misiones e com mais prazer ainda saber que esta ideia surge a partir de um grande evento cultural do nosso Estado que é o FAM, que é o Festival do Audiovisual do Mercosul que desde o seu nascimento tem como objetivo de fato reunir e unir as produções latino-americanas as economias criativas latino-americanas em volta da cultura, do cinema e de tudo aquilo que nós entendemos como economia criativa Na conversa que tive com a simpática ministra Ivone neste pouco tempo que nos conhecemos ela já demonstrou o interesse dela pela indústria criativa, pela área do audiovisual Em esta oportunidade para nós é um enorme prazer que se tenha concretado a firma deste convenio que especificamente tem como objetivo, como bem o señalaban, o trabalho conjunto e apoio de ambos Estados para o fortalecimento da indústria cultural audiovisual e neste sentido queria contarles que, bueno, na província de Misiones desde o ano 2016 se instituye por lei o Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones que é um instituto que está bajo a órbita justamente do Ministro de Cultura, Educación, Ciência e Tecnologia e este é o organismo da província de Misiones a través do qual é a nossa intenção encaminar todas as acções que se poden ir concretando a partir de agora para seguir fortalecendo o trabalho neste ámbito comentábamos hace un ratito que existen já vários trabalhos e esforços compartidos entre productores brasileños com productores argentinos, entre equipos de trabalho e que justamente a partir deste momento a intenção clara da província de Misiones é fortalecer esse trabalho conjunto e unir os esforços justamente como para poder visibilizar no mundo da cultura e proxectar para o resto da região o que é a nossa identidade regional e não pela cultura e tur Heyone 90 pacific chỉA E aí ou